Voltamos, Brasil! Olha isso, gente! Acho que eu poderia ficar aqui, hein? Todo mundo trazendo um presentinho, fazer troca de presentes aqui no Natal, porque olha como é ilustrito a Jéssica, decorou o nosso cantinho mágico. Desafio feito, desafio aceito e aqui está ela, maravilhosa Jéssica, bem-vinda. Oi, Nani. E aí, olha o nosso cantinho. Gostou? Eu amei. Eu gosto de tudo. O problema é que eu sou apaixonada. Olha, isso aqui. Os acabamentos. Os acabamentos, a árvore. Isso aqui eu adoro. Fiz uma árvore toda de amor, você viu? Eu adoro, de amor. Toda de coração. Aqui, olha, isso aqui é só para você saber, esse cantinho aqui que você colocou, as pessoas estão vindo, né? Os artesãs estão vindo fazer. Foi trabalho já feito aqui, aquele artesanato. Ah, eu vi o gnominho. É, foi feito aqui, já no cantinho. Ah, isso é especial. É, aí as pessoas estão fazendo, as artesãs maravilhosas estão fazendo e deixando aqui o que está sendo feito. Tem um pedacinho do coração de cada uma aqui, né, Nani? Me fala um pouquinho do seu trabalho, quando você começou a decorar, a fazer festas, esse amor pela decoração. É, eu sou calígrafa e aí eu tenho esse costume de escrever nas bolas de Natal. E isso virou um produto que deu muito certo. E depois disso eu comecei a me apaixonar pela decoração, não só as bolas, e aí eu trouxe esse mundo para mim, para todos, né? Quanto tempo já? Já há seis anos, porque eu tenho a ilustrito. E a caligrafia já se arrasta a quinze. O que você faz na caligrafia hoje, para o Natal, por exemplo? Hoje eu faço documentos para a igreja. Ah, vocês para o Natal? Ah, para o Natal. Para o Natal também, alguns documentos para a igreja. A gente ainda trata todo aquele carinho à mão, para alguns cardiais, algumas pessoas especiais que os próprios padres cumprimentam. Agora, para o Natal também eu faço algumas aquarelas, algumas ilustrações à pena também, e que tudo a caligrafia é envolvido, né? Ele era fofinho, aquele que você trouxe, né? Da caixinha também, que é o dia, né? Ah, sim, o calendário de Natal. O calendário de Natal, né? Para a criança, é mágica, né? Para começar agora, né? A partir do dia 1, elas começam as surpresinhas nas caixinhas. Muito interessante. Você gosta, né, Nani? Eu amo o Natal. Você tem que ter um, hein, Nani? É que minha filha cresceu, né? Isso deve ser muito baixo quando é criança. Mas a criança é nossa, viu? É nossa, né? Aqui dentro. Mas é bom quando tem criança pequena que vai fazendo. Isso é muito mágico. É um amor duplo. É dela e o seu ali por vir. E o seu de organizar, né? É gostoso a gente, assim, como se diz, exercitar essa delícia de fantasia na cabeça nossa e da criança, né? Eu acho que isso traz aí um futuro maravilhoso para elas. Desperta magia, né? A criança começa... A gente tem que despertar mais magia, não pode esquecer isso, não. Por mais que tenha muita tecnologia... Sim, mas isso não pode perder essa magia. Eu vou até convidar você, minha amiga, meu amigo, você que tem casa no Brasil todo, amigos nossos aqui do Tarde Top. Aproveita, ó, a partir de hoje, está liberado agora. Comece a mandar fotos da sua árvore de Natal, do seu cantinho especial para o Natal. Não precisa ser aquela árvore enorme, maravilhosa, assim. Pode ser um pequenininho, um cantinho seu que seja especial no seu Natal. Que a gente vai mostrar, ficar mostrando aqui no programa também, tá? Se quiser mandar uma dedicação também, a gente está falando de escrita, de coisa bonita. Se quiser mandar uma mensagem para um parente, né? Vai que você quer mandar um recado para sua mãe que está em outro estado, em outra cidade. Aproveita, pode mandar esse clima de Natal, que todos os dias que chegar uma mensagem, olha... Está mandando um beijo muito carinhoso para o Natal, para minha mãe que está em Minas, para meus familiares em Minas. Aproveita, tá? Que a gente vai criar esse cantinho e ficar pendurando tudo na nossa árvore aqui. É emocionante. É emocionante? Ai, adorei, Nani. Você está linda aqui, ó. Tudo verde, né? Nossa árvore de fundo. É que eu faço parte da decoração do cenário aqui, eu estou muito brasileira. Vou pegar só o seu brinco aqui e está ótimo. Aí foi tudo. É tudo Natal. Amiga, o que nós temos mais ainda, que eu sei que já saiu muita coisa do Ilustrito, que está tendo muita coisa ainda? Não tem, né? É, acho que o primeiro que esgota são as árvores, né, Nani? Porque o pessoal começou a decorar antes, bem antes. Já em outubro o pessoal já animou. Sério? Já não está tendo mais árvore? Árvore, pelo menos na Ilustrito não mais. Agora eu consegui trazer bastante adereço e vou começar agora a questão da procura dos presentes, né? Porque todo mundo já está decorando e agora vamos entrar aí nessa questão do carinho de dar, né? Mais o presente agora, né? Mais o presente. A decoração, então, já deu uma pausa. Não muito, mas eu digo mais nas árvores, né? A turma gosta muito de piscas, sabe? LEDs, para colocar agora nos prédios, né? Nas varandas. Tem que ter muita luz, eu acho. Se não tiver espaço, luz é bom. Muita luz, muitas bolas. A ponteira da árvore, muita gente procura agora também. Que ponteira, hein? Não é? Esse ano, porque está no tom rosé esse ano. Muito tom rosé, mas assim, clássica douradas mesmo. Não é imbatível, Nani. E as iluminadas também, que também foi uma tendência que eu trouxe. Ela também é ligada ali na energia junto com os piscas e ela fica à noite, né? Com a luz apagada. Também fica bem fofo. E ela não precisa de... Já vem no LED. Outra coisa também... O problema é quando elas dão um probleminha também. Aí você já fica a árvore sem nenhuma luzinha. Aí liga para o lustrito. É, aí aconteceu com a minha, minha antiga. Tá lá a árvore, mas não tem nenhuma luz. Aí tem que enrolar um monte de pisca-pisca. Aí tem que dar um jeitinho, tem que iluminar. Agora uma coisa muito legal, Nani, muito procurado também, que eu trouxe e deu certo, foram os festões. Como esse acabamento aqui. Os festões dão um outro charme, né? Personaliza mesmo para o Natal, né? Como esse caidinho, ó, com laço. Olha, gente, com laço. Vou mostrar para você que está em casa. Olha só, não sei se você, mais do que ninguém lembra. Se você que está em casa, se lembra como que era esse cantinho aqui. Eu vou mostrar para você o antes, o desafio, o desafio, feito do lado de lá e agora o resultado final. Olha só. Vamos lá, vamos ver. É, mudou um pouquinho. Olha, você estava na minha cadeira, amiga. Aí, a gente olha. Nós mudamos só o lado. Olha isso, gente. É. O que você achou, Nani? Olha o agora. Ah, gostoso, né? Fala que não é mágico. É, olha lá. Não é? Ai, gente, é isso aí. A gente tem que viver muito essa... Olha os dois juntos, olha lá. É, é. Nossa, nem parece o mesmo lugar, hein? Gente. Ai, que bom. Estava muito acabado o nosso cantinho aqui, Mavi. Rapaz, o nosso... Meu Deus, o cantinho estava péssimo, hein? Que cantinho era esse? Eu nunca vi. Parece que eu nunca vi. Ah, é honrada, gente. Agora, nem se, amiga, fazer o seguinte, ó. Passou o Natal, você já me decora isso aqui pro Ano Novo. Passou o Ano Novo, já me decora pro Carnaval. Esse cantinho vai ficar interno. Não, gente, tem que ficar assim. Agora a gente ficou mal acostumada, né, Nani? Fiquei. Me senti péssima naquela foto, as duas ali. Pobre demais. Vamos enriquecer, né, gente? Nossa, dá pobreza aquela fotinha nossa, né? Os amiguridinhos, sem nada, nenhum brilho. Mas fiquei feliz. Olha, eu trouxe um quebranoses pra te prestigiar, que também depois, se você quiser colocar um recadinho, você viu que ele tem um... Escreve pra mim, Giu, por favor, meu recado. Traga o meu presente e entregue aqui. Ali, ele é tipo uma lozinha, sabe, Nani? Você que recebe as cozinheiras, né? Todo mundo. A G recebe do lado de lá, é a G. Também, você é a mesa maravilhosa. Ali, pra pôr as receitinhas, ó. Adorei. Não é? Maravilhosa. Insta convida todo mundo e eu quero te agradecer mais uma vez em nome de todos nós aqui da Rede Brasil de televisão. Obrigada, né, Nani? Então, o nosso Instagram é arroba ilustrito, com dois T's no final. E o nosso site é www.ilustrito.com.br. Entrem, sigam, acompanhem, comprem o seu presente, porque tem muita coisa linda de Natal lá, gente, ó. Dá lá o calendário que você gosta. É muito fofinho. Eu gosto de urso também. Faz bastante coisa, olha, Nani. Olha isso, amiga. Bastante coisa. Sabe que eu não montei minha árvore de Natal aqui ainda? Vamos animar, hein? Preciso arrumar uma árvore. Mandei tudo pra minhas outras casas. Vamos dar um jeito nisso. Olha lá as bolas escritas, ó. Olha que lindo. É. Preciso. Aí você coloca o nome da família inteira na árvore, é bem bonito, né? Eu não vou colocar nome de ninguém, senhora. Só o seu, né, Nani? A gente pode pôr um monte de palavras, assim. Só de amor, paz, esperança, alegria, fé. Que também é legal, as muitas pessoas fazem também. Obrigada. Obrigada, Nani. Você arrasa, gente. Obrigada mesmo, do coração. Depois dessa nós vamos pro intervalo comercial. Tira outra foto nossa, porque depois dessa nós vamos tirar agora a nossa foto oficial. Anei. Pra gente esconder isso aqui. Nós vamos pro intervalo comercial e eu volto já já no Fanda de Mulheres. Arrasou.